Música Nós já somos parceiros da Top View há muitos anos, então é sempre um prazer a gente estar junto com vocês, porque na realidade é uma revista que traz uma série de variedades e na área do circuito de decoração principalmente, ela é bastante abrangente, então é muito importante, então vale bastante a pena e nós vamos estar sempre juntos. Música O que nós vamos fazer é falar sobre dominâncias cerebrais, esse assunto foi Nobel de Medicina em 81 e o que a gente vai entender é que o estilo não está no jeito de vestir, no jeito de morar, mas no cérebro, como o cérebro faz suas escolhas. E aliás, como é que você vende um projeto teu, utilizando as dominâncias cerebrais do teu cliente, para que você se faça entender da maneira correta. Música Está sendo um prazer, a Sônia convidou para a gente participar dessa palestra com a Cris Benvenuti, que é uma especialista em anatomia pessoal e achei super interessante, não tinha tido a oportunidade de escutar ela pessoalmente, ensinou um pouquinho das partes do cérebro de cada um, o que desenvolve mais relacionado à nossa profissão, então ela circulou um pouquinho sobre cada um, a identidade de cada um, qual que é a tua direção, os mais práticos e objetivos, os mais sentimentais, então foi gostoso. A Tonsurton, para mim, ela sempre foi uma referência como loja, certo? Então, você tem diversos fabricantes aqui reunidos, diversos mobiliários, e você tem um leque muito grande, uma gama muito grande de produtos. Então, vai desde um mobiliário bem moderno, até um mobiliário mais sofisticado, um mobiliário um pouquinho mais despojado, e eles são muito fortes, muito reconhecidos pela linha de outdoor, né? Então, eles representam uma grande marca outdoor, que para mim faz toda a diferença. Então, eu acho que sempre a Tonsurton é uma referência para Curitiba em questões de mobiliária.